Oi meu povo mais lindo, maravilhoso, hoje eu vou fazer uma maquiaginha basiquinha, linda e maravilhosa, tá? E já se inscreva nesse canal, né? Pra não perder nenhum passo. E aí 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 E essa foi a maquiagem de hoje. Espero que vocês gostaram. Olha Que maquiagem linda. E aí E se você gostou dessa maquiagem Reproduza Que você vai ficar muito linda Porque você já é linda Então Se inscreva no meu canal Deixa muito like aí E fale o que você achou Nesse passo a passo O que você acha que tem que melhorar O que que tá demais Ali Que quer que eu mude Que aí A próxima vez eu dou uma mudada Tá bom? Beijo, beijo, gente